O lucro de uma empresa é dada por uma lei. Hoje saiu o gabarito, o oficial deles, e estava normal. Em que X é a quantidade de venda. X é a quantidade de venda em milhares de unidades. E L é o lucro em reais. Qual o valor do lucro máximo? Então, galera, questão manjadíssima. Manjadíssima, tá? Se você faz um curso para essa e não tem uma questão dessa dentro do teu curso, cara, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Isso é questão clássica de função de segundo grau. Questão que te dá uma função do segundo grau. E pede uma... Questão que te dá uma função do segundo grau, galera. E pede lucro máximo, lucro mínimo, tal. Fala máximo, mínimo. Tá falando do vértice, tá? Nesse caso, como está pedindo lucro, o lucro está aqui. É o Y do vértice, beleza? Só que eu falo para os meus alunos o que sobre o Y do vértice, X do vértice. Separa quem é o A. O A é menos 1. O B é 8. O C é menos 7, beleza? O que eu falo para os meus alunos? Cara, eu não gosto de jogar direto na fórmula do delta. Só em algum caso. Fora isso, eu acho o X do vértice, velho. Eu acho o X do vértice, que a fórmula é menos B sobre 2A. Fica mais simples. Aí vai ficar menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Isso daí vai ficar menos 8 sobre menos 2. Menos com menos é mais. Então, dá 4. Show? Agora, para chegar no lucro máximo, é só eu vir aqui, galera. Porque eu quero o Y no vértice. E onde tem X, botar 4. Acabou. Vai ficar menos 4², mais 8 vezes 4, menos 7. A conta fica muito mais suave. Muito cuidado, porque é só o 4 que está ao quadrado. Então, fica menos 16, beleza? Mais 8 vezes 4, 32, menos 7. 32 menos 16 dá 16. Menos 7 dá 9. Acabou. 9. Então, o lucro seria o quê? 9 reais. Só que eles botaram como 9 mil. Chegou na prova. Porra, falou em milhares de unidades? Cara, bota 9 mil, velho. Ah, mas eu não concordo, meu irmão, bota 9 mil, porque se ele não anular, você acertou a questão. Eu não lembro qual o gabarito, tem que ver qual a tua prova, mas a resposta saiu como 9 mil. Só que tem um porém. O que está em milhares de unidades é a quantidade e não o lucro. O lucro seria 9 reais, por exemplo. Então, acho que vale a pena, se você quer entrar com recurso, essa é a que eu acho que vale a pena você entrar com recurso. Tá bom? Então, entra com recurso nessa. Fala, aí explica que o que está em unidades, milhares, é a quantidade e não o lucro. O lucro deveria ser o correto 9 reais e tudo mais. Eles podem até anular. Eu acho pouco provável, porque não tinha 9 na resposta, então eles safam. Mas assim, não custa nada tentar, você que está precisando de algum ponto. Beleza? Mais questão básica, tá legal? Questão manjada. Manjadíssima. Manjadíssima, manjadíssima, manjadíssima.